Nunca estou sozinho, nunca estou sozinho, Deus sempre me acompanha, Deus sempre me acompanha, disse Panam, me apavorar, Paraná me apavorar, Ele é o caminho, está acima de tudo, Deus da fortaleza, disse Panam, me apavorar, oh meu Deus, meu amigo, é meu único caminho, único refúgio, não me apavorar, nunca estou sozinho, meu Deus, meu Jesus Cristo, nunca estou sozinho, meu Deus, meu Jesus Cristo, esse Panam, me apavorar, meu Deus, meu amigo, Ele é o caminho, como uma onda forte, Ele chegou, como uma onda forte, Ele chegou, e sua caridade encaminhou, oh meu Deus, meu amigo, a verdade, a vida, com uma onda forte, Ele chegou, de sua piedade, nos escolheu, indicou o caminho, que nos leva até o Pai, de sua caridade, nos limpou nossos pecados, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, subiu até a cruz para nos salvar, crucificado por nos amar, oh meu Deus, é meu rei, a verdade e a vida, que nos escolheu, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Nós não somos nada Você foi o seu, você poder Amor, alegria Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Amor, alegria Amor, alegria Amor, alegria Amor, alegria Amor, alegria Eu sou eu per겠다, eu não venho agora, eu não Tudo bem, tudo bem, tudo bem e o que você está. Quando Jesus, você está semelhante, você está bem. Tudo bem, tudo bem e o que você está. Eu soube que eu soube, quando eu penso que você está em meu coração. E o povo해야ia, ele quer em mim Eu gostei dele, ele o meu amor Ele quer tudo para mim Aleluía! Hoje o que eu falo, eu não diria Como eu falei, eu sou o bem Eu sou oi, eu sou oi Eu sou oi, eu sou oi Ele mas me lhe disse Eu sou oi, eu sou oi Hoje eu sou oi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL